Olá, então hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que nós começamos a ver nas aulas anteriores sobre tabela trigonométrica. Primeiro a gente viu a razão e temos a ideia de que precisamos entender. A razão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa temos o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E temos também a relação entre cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vemos que existe essa relação entre os lados e a hipotenusa, que é o maior lado de todo o triângulo retângulo. Então, vemos que a relação entre eles, a razão entre eles, a gente vai ter resultados. A gente precisa obter resultados e saber o valor desses lados a partir do momento que a gente consegue entender essa relação entre eles. Daí, a gente tem, que eu falei para vocês na aula anterior, esses ângulos de que eu chamo de ângulo de referência. Esse ângulo de referência vai ser dado valores. Nesse caso aqui, para exemplificar, eu dei o valor de alfa e de beta. Deixa eu só ajeitar aqui meu beta. Então, eu tenho o valor de alfa e de beta. Mas eu posso ser dado valores de 0 a 90 graus. Maior que 0, na verdade. Maior que 0 até 90 graus. E este valor vai estar na tabela. De acordo com essa tabela, De acordo com essa relação entre eles, eu vou ter esse resultado na tabela. E na tabela de vocês, vocês estão a relação entre seno, cosseno e tangente. Porque nós temos o cateto oposto sobre a hipotenusa, a gente chama de seno. O cateto adjacente sobre a hipotenusa, a gente vai chamar de cosseno. E o cateto oposto sobre o cateto adjacente, a gente vai ter a nossa tangente. Certo? Então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, nós temos a tangente. Certo? Então, esses valores, você não é obrigado a saber todo ele. Não vai estar... Vai estar lá no teu triângulo retângulo. A questão não vai pedir, mas vai ser dado esses valores. Considerando seno de 45. Então, você vai usar esse valor. A gente vai ver numa questão aqui. Então, esse valor vai ser dado. Então, você vai lá na tabela. Ou a questão, ela vai te fornecer toda a tabela para você pesquisar. Ou ela já dá o resultado. Na aula anterior, eu falei que nós vamos ter três ângulos principais. Que é o ângulo de 45, de 30, 45 e de 60 graus. São os três ângulos principais. Na maioria das vezes, vem esses três ângulos principais. Quando não, vai ser fornecido pela questão. Certo? Então, na página de vocês, na página 21 do livro de vocês, a gente vai aplicar esse assunto na tabela. Certo? Certo? Então, eu tenho na página 21, a seguinte questão, a quinta questão que vai resolver é... Diz assim... No hotel Fazenda, onde Geraldo trabalha, está sendo construído um teleférico. Com inclinação de 50 graus, que levará os hóspedes da sede do hotel ao topo de uma montanha. Qual é o comprimento aproximado do cabo desse teleférico? Então, nós temos... Vamos lá. Nós temos lá o hotel, né? Como é ilustrado no livro. Nós temos lá o hotel. E dentro desse hotel vai ser construído um teleférico. Para levar esses... Esses clientes, né? Esses hóspedes para as montanhas. Vocês percebem que a gente consegue, com essa inclinação, formar um ângulo de 90 graus. E ele diz que vai ter de comprimento, vai ter de altura, 90 metros. A questão já vai dando essas informações. E diz que ele vai ter uma inclinação, vai ter 50 graus. Aí, na questão diz, qual é o comprimento aproximado do cabo desse teleférico? Então, eu preciso saber qual o comprimento. Então, esse valor aqui é o que eu preciso saber. Então, vamos lá. Se eu tenho o valor de um lado, né? Eu tenho aqui do meu ângulo de 90 graus. Após ele, né? Eu tenho este valor aqui, deste lado. Se vocês observarem, esse lado, ele é posterior à hipotenusa. Então, esse é meu cateto oposto. Certo? Então, se eu tenho a relação do cateto oposto sobre a hipotenusa, eu agora tenho um seno. Certo? Então, eu tenho um seno. Esse valor aqui, da minha altura, sobre essa projeção, quanto grão forma? 50 graus. Então, eu tenho um seno de 50 graus. Então, quanto é que vai valer esse seno de 50 graus? Eu vou ter meu 90, né? Que é o lado sobre x, que é o meu maior lado. Aí sim, agora a gente vai usar a tabela. Se eu tenho um seno de 50 graus, você vai lá na tabela, observar, e vai ter o seguinte valor. O seno de 50 graus, ele equivale a 0,766. Às vezes, vocês vão encontrar um valor, uma dízima bem maior, mas aí você pode, no final, até arredondar. Às vezes, a questão já dá arredondada. Certo? Então, eu tenho agora 90 sobre x. Esse meu x, ele vai passar para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, eu tenho 0,76x. Deixa eu colocar mais embaixo. 0,76x igual agora a 90. Ele passou para o outro lado, multiplicando. Onde agora eu vou pegar esse x? O que é que eu vou fazer? Isolar a letra, a incógnita, né? 0,76x. E agora eu tenho 90 dividido por quê? 0,766. Esse valor, ele vai passar... Ele já está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado agora, dividindo. Onde eu vou obter que a razão entre esses valores, eu vou ter que meu x é igual a 117,5. Portanto, o cabo do teleférico é, aproximadamente, 117,5. Certo? Então, dessa forma você está aplicando a tabela. Você usou a tabela como referência. Você usou a tabela como referência. E fez a questão. Simples assim. Eu tenho outra questão aqui na mesma página do livro, da página 21 do livro de vocês. Tem outra questão bem interessante também, que agora a gente faz com um cosseno. É só desenhar aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, né? Tem um ângulo de 90 graus. 35 graus. 35 graus. Digo que aqui é x. E tenho 25 centímetros para esse lado. Então, se vocês observarem o meu maior lado, né? E aqui, agora, em relação ao ângulo de referência, eu tenho meu cateta adjacente. Se eu tenho cateta adjacente sobre a hipotenusa, eu tenho agora um cosseno. Certo? Se eu tenho um cosseno, eu vou ter um cosseno de quantos graus? 35 graus. Igual a 25, que é o meu lado, sobre x. Então, mais uma vez, vocês vão lá na tabela e vai olhar quanto é que vale o cosseno de 25 graus. A questão diz que o cosseno de 25 graus vale 87. É só aplicar na fórmula. Só aplicou na fórmula e agora resolver tranquilamente. Onde eu tenho que 25, deixa eu ver. É 25. 25 sobre x. Vou aditar aqui 25 para ficar mais bonitinho. Então, 0,87. 0,82. 0,82 é o valor do cosseno de 35 graus. igual a 25 sobre x. Vou fazer mais uma vez. 0,82. O x vai passar para o lado de cá. 82x igual a 25. Onde eu vou pegar esse x e isolar ele. E o meu 25, o 0,82, vai passar para o outro lado, dividindo. E aí, agora, fazer uma simples divisão. Onde eu tenho o 0,82. 25 dividido por 0,82. Então, meu x vai ser igual a 30,49 cm. Certo? Agora, vocês resolveram qual seria o valor desse lado. Vocês acharam o valor desse lado. Certo? Só olhar lá na tabela e aplicar na fórmula. Simples desse jeito. Vocês vão sempre que achar. Primeiro, ver qual é o lado. Ver qual é a razão. E observar qual é esta razão. Qual é esta razão. Qual é a relação. Se é um seno, se é um cosseno, se é um torgênio. E daí, ver o ângulo de inclinação. No caso desse triângulo retângulo. E aplicar lá na tabela. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar uma atividade para vocês. Que se encontra lá no caderno de atividade de vocês. atividades da página 13 até a página 15. Deixa eu colocar aqui a agenda. Caderno de atividades da página 13 até a página 15. 15. Certo? Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.